Oi meus pipocos, olha meu bem esse burro, deixa eu dizer uma coisa, eu dei uma dica de pra você limpar o fogão inox, pra você ter aquelas manchas que não consegue sair de jeito nenhum, né? Aí só que o produto que eu mostrei era caro de mavermaver, o que foi que minha amiga Mônica fez? Ela disse que procurou, procurou o Silvio e não achou de jeito nenhum, aí ela foi e achou um similar ao Silvio, ela disse que esse que ela comprou é o Pipoco do Truvão, aí o bom assim, que eu gosto disso, eu gosto que quando eu faço uma dica, vocês corram atrás do prejuízo, porque às vezes eu dou uma dica de um produto caro, vocês vão lá, pesquisam e acham mais em conta e melhor ainda, vocês conseguem traduzir? Aí ela foi, pesquisou, limpou o fogão, fez um vídeo, mostrou como estava poluído, depois mostrou como estava limpo e mostrou também o produto que ela usou, eu andei atrás desse produto, que eu acho que é novidade aqui em Campina Grande, pelo menos para inox, ele é novidade. Aí eu fui e encontrei Mônica, muito obrigada pelo carinho. Aí agora eu vou fazer o teste do DNA e eu espero que vocês gostem, espero que funcione. Se não funcionar, é culpa da Mônica, tá certo? Então, para o alto e avante. Ó, o que vocês vão precisar para ver se essa dica presta, né? Vai precisar de um fogão, ó, poluído. Conseguiu traduzir, né, ó? Mônica, ela mostrou o fogão dela, o fogão dela tá igual o meu, bem poluído. Aí, ó, essa daqui foi o que eu comprei, ó, o Mercado Grande aqui, ele custa 31 reais. Nos, dos bairros, ele custa 25 reais, ou seja, é um assalto à mão desarmada. Você conseguiu traduzir? Mas, ele é o pipoco do trovão, mas é muito caro. Aí, Silvia achou, é Silvia, é Pinho. Aí, Mônica achou o caro, aí foi atrás de uma outra opção, mas em conta, que tivesse a mesma função. Aí, ela foi e achou esse filho da mãe aqui, ó. Na cidade que ela mora, ela comprou por 6 reais. A outra menina comprou por 13 reais. E eu comprei por 8. Ou seja, cada região é um imposto diferente, né? Aí, agora eu vou fazer o teste do DNA para saber se realmente presta, ó. Tá vendo como é que tá? Aí, você, de usar, você vai usar violência. E vamos lá. Ó, uma bucha sem nada, né? Só para tirar, assim, as gorduras. Os arroz, né? Que não tem nada a ver. Só para vocês verem aqui, ó. Que ele tá bem oleoso, ó. Porque, já viu, né? Tudo eu derramo aqui em cima. Agora vamos lá. Partir para a violência. Eu sei que ela limpou. O fogão dela ficou muito limpo. Ela foi e fez o vídeo e mandou para mim. Ela mandou o vídeo como ela fez, como tava e como ficou. E ela ficou apaixonada. Eu disse, já que é uma dica mais em conta. E que nós somos domésticas. E que a gente gosta de coisa mais original. Então, pronto. Morreu Maria Preá. Ó, agora eu vou tirar as bocas para mostrar que também tá poluída. Eu sou muito boa, gente. Polui fogão. É impressionante. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Ó, em relação às bocas, eu uso esse lado aqui, ó. Porque ele tá bem poluído. E você já sabe, né? Que todos os grudos ficam aqui e não pode usar delicadeza. Ó. Onde fica a boca do... A tampa do fogão, aí você parte para a violência. Aí já esse lado aqui, você só usa esse lado aqui, ó. Que depois que eu arranhei meu fogão todinho, que eu descobri... Não, eu não descobri. O marido que disse. Diz que não se limpa o fogão com essa parte aqui. Vocês acreditam? Aí depois que eu arranhei todinho, que eu descobri a América. Pronto, ó. Aí só aqui que tem que usar violência, porque é bastante... Pronto, ó. Aí depois você passa com um pano, um pano seco. Para a gente ver se realmente a dica da nossa amiga Mônica é o pipoco do trovão. Ela ficou apaixonada pelo fogão dela. Ela disse que toda vez ela fica namorando com o resultado que esse produto deu no... No fogão dela. Aí eu disse, após, pronto. Já que é uma dica barata e que você gostou. E você disse que tem a mesma eficácia do outro. E que também o outro é muito difícil de encontrar, porque... Esse silva, ele é mais velho do que eu. Aí, ou seja, tem muitos anos na praça, né? Aí, ou seja, ó. Deixa eu ver se tá pra vocês verem. Tá rindo? Eu não tô usando a violência, porque diz assim que se você quiser um negócio bem mais brilhoso, você tem que passar um pano seco e usar a violência. Eu não tô usando. Eu tô só assim, ó. Bem romântica, bem cariosa, que não é muito meu forte. Eu gosto mais de ser agressiva. Ó. Deixa eu ver aqui. Tá tão brilhoso que o flash não quer nem se amostrar. Ó o resultado do fogão. Se vocês conseguem traduzir, ó. Que dá pra ver, ó. Ó. Aí, no caso aqui. Ele tá bem limpinho. É por causa que o... Ah, o celular não ajuda, gente. Ó, pronto, pronto. Agora deu, ó. Porque quando ele tá tão limpinho que ele fica dando... Não tá acreditando na beleza dele, entendeu? Ó. Agora deixa eu ver aqui. Fica numa posição mais original. Aí, em relação a isso daqui, ó. Fique quieto, ó. Não é... Isso é um manchado, um amarelo que ficou. Que nem com um bom bril eu consigo tirar. Consegui... Que esse limpa inox, aqui, ó. Não é pra tirar esse grude aqui. Que esse aqui não é grude. É como se fosse queimado. Conseguiu traduzir? Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar uma dose de um pouquinho aqui pra ver. Ó. Ó. Deixa eu ver. Aí, nem com... Com bom bril ele sai. Aí eu vou deixar aqui reposando um pouquinho a beleza pra ver se sai. Porque pelo menos o restante ficou muito limpinho. Aí eu vou passar o pano só pra ver se ameniza o sofrimento. Porque com bom bril ele não saiu. Ui, papai, olha que o negócio tá funcionando. Agora sim, sabe, ó. Nada de delicadeza. Parta pra violência se você quiser um resultado, tá certo? Eu tô passando com um panozinho. Tô passando com um bril não. Ó. Vocês estão vendo, ó. Vocês colocam... Tá dizendo assim, ó. Sem manchas e com brilho espelhado. É isso aqui que eu tô vendo o resultado. Aí vocês passam. Deixa só um minutinho. E depois não precisa passar a bucha. Você passa um pano velho que você tem um pano de prato. Depois, corra atrás do prejuízo pra limpar o pano de prato. Ó. Tá vendo que o filho da mãe limpou? Então, eu espero que vocês gostem dessa dica. Ei, deixa eu mostrar. Que vocês gostem, que vocês façam. Aí depois vocês dizem a mim, tá certo? Isso aqui foi uma dica da minha amiga Mônica. Que ela achou o Silvio muito caro. E foi atrás de outra opção. É bom, gente. Quando eu der uma dica a vocês, vocês vão atrás do prejuízo e acham similar, tão bom quanto o original. Você quer um fogão brilhoso, espelhado, só usar esse produto, gente. Ele é um filho da mãe. Aí, ou seja, uma dica bem, bem aviadada, bem simples, mas de grande e eficácia. Olha só. Você é só passar esse produto, passar um pano, pronto. Você vai ter esse brilho, ó. E um fogão sem estar muito machucado, sem estar muito arranhado, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem. E aí, você vai ter que ver, é um fogão brilhos. E aí, você vai ter que ver mais. E aí, você vai ter que ver mais.